Estamos de volta com o Bande Cidade e encerrando a série Chuvas, hoje vamos mostrar o trabalho da Defesa Civil de Ubatuba. Até o final deste mês, a cidade vai contar com 33 pluviômetros, aparelhos que ajudam a identificar os principais pontos de risco na cidade, onde moram mais de 1.200 famílias nesses locais. Confira a reportagem de Márcio Correia e Claudinei Salles. Este equipamento pode ajudar a evitar tragédias. Graças ao pluviômetro, é possível saber a quantidade de chuva que atinge determinada região. O aparelho serve de parâmetro para as autoridades adotarem medidas preventivas. Em Ubatuba, são importantes aliados da Defesa Civil. Você consegue registrar horas de chuva a cada hora, a cada 4 horas, a cada 24 horas, até acumulado de 96 horas. A partir dos 120, é a situação de alerta, a gente já começa a vir mais vezes no bairro para estar fazendo a visita. E é legal que o pessoal do bairro mesmo já começa, quando chega a 100, já começa a ligar para a gente, já começa a se preocupar. Isso é uma história muito importante para a gente. Existem 28 deles espalhados pela cidade. Mais 5 serão instalados ainda este mês. 19 enviam as informações automaticamente. Nos demais, é preciso a gente fazer a leitura. Simulados de emergência também fazem parte das estratégias de prevenção. O último foi realizado no Perequê Mirim. A tecnologia também é uma importante parceira das autoridades para identificar os locais mais suscetíveis a desastres naturais. Graças aos pluviômetros, 54 áreas consideradas de risco foram localizadas e mapeadas aqui na cidade de Ubatuba, onde vivem cerca de 1.200 famílias. Aqui no bairro Pedreira, por exemplo, são as encostas que ameaçam as residências. Mais de 100 construções ocupam o espaço que deveria ser da natureza. E apesar do risco, as obras continuam. Dona Maria de Lourdes fez a casa dela colada com a vegetação. Há 27 anos ela convive com o perigo e mesmo assim se sente segura. Não, não tenho medo de nada aqui. Aqui só existe paz, graças a Deus. Tenho mais medo das coisas erradas que tem para baixo do morro do que aqui em cima. Morei na rua e quando comprei essa terra aqui, é meu céu, né? Foi meu céu, porque aqui eu trabalhei, aqui criei meus filhos. Mesmo sendo área de risco, a senhora não se importa em morar aqui? Não, queria sair daqui morta. No começo do ano, na chuva que teve mês de março, já teve e houve duas casas que caiu aqui. É uma área de encosta, é uma área perigosa, sim. Segundo o secretário de segurança, obras de contenção deverão ser realizadas no bairro. Nós fizemos o levantamento das áreas de deslizamento. Estamos fazendo um plano de ação e a gente apresentará esse plano para o governo federal, o qual disponibilizará verbas para a gente aplicar nessas áreas. Mas a principal preocupação em Ubatuba são os rios que cortam a cidade. O Tavares, na região central, transborda toda vez que chove forte. O Parque Guarani é o mais atingido. Aqui as ruas desaparecem com a enchente, que segundo este morador, já virou rotina. Todo ano tem enchente, entendeu? Todo ano é a mesma rotina e, felizmente, a cidade inteira é desse jeito, entendeu? Esse controle da elevação do nível da maré e dos rios é feito visualmente. Nós estamos recebendo do Semadem uma estação meteorológica que mede a elevação das águas fluviais. A partir daí nós teremos automaticamente esses índices de elevação dos rios. Nós podemos disparar o alerta para as famílias, informando que o rio está subindo e para ocasionar a evacuação dessas famílias. E amanhã você confere um especial da série mostrando as condições gerais de toda a região. Bom, chegou a hora de saber como fica o tempo para esse final de semana. Será que a chuva realmente parou? O sol agora está bonito no Vale do Paraíba. Vamos saber com a Mônica Arruda. No sábado, o sol predomina e vai fazer calor. As temperaturas estarão em elevação. No litoral norte é que pode chover por causa da nebulosidade por lá. Vamos ao mapa? Mínimas de 14 graus em Cunha, 15 graus em Paraibuna e 16 graus em Aparecida e Taubaté. Já as máximas chegam aos 25 graus em Cruzeiro, 27 em Cachoeira Paulista, 28 em Caraguatatuba e em São José dos Campos, 30 graus. E acontece neste momento uma audiência na Câmara Municipal de Taubaté para debater o prolongamento da rodovia Carvalho Pinto. O projeto deve afetar diretamente cerca de 70 famílias que vivem no local. Vamos para lá? Janaína Rodrigues está ao vivo na Câmara, tem mais informações. Boa noite, Janaína. Já começou a audiência? Boa noite, Nicoline. Boa noite a todos. A audiência ainda não começou. Este caso do prolongamento da Carvalho Pinto tem causado polêmica, né? Como você disse, 70 famílias dos bairros Barreiro e Chácara Ingrid devem ser desapropriadas. Eu vou pedir para o Madona mostrar aqui para a gente. Alguma dessas pessoas já estão aqui aguardando o começo da audiência. O objetivo é que diminua o número de desapropriações. No último dia 31 de outubro, o Concema, um conselho estadual do meio ambiente, aprovou o estudo de impacto ambiental do projeto. Com essa decisão do Concema, a CETESB liberou a licença prévia da obra, que é o primeiro passo para liberar o licenciamento ambiental. Com o prolongamento da Carvalho Pinto, ela deve ser uma opção para quem vai para o litoral, pois deve diminuir o trânsito no perímetro urbano da Dutra, aqui na região de Taubaté. O trecho desse prolongamento da Carvalho Pinto deve ter 8,6 quilômetros. Voltamos ao estúdio. A seguir, mais de 2 mil pessoas são esperadas neste domingo no Dog Fashion Day em Taubaté. Tem das notícias do esporte e as dicas da nossa agenda cultural para o fim de semana. Até já, agora 7h12.